Olá para você que nos acompanha através das redes sociais, sou o Jackson Salvaterra e nós viemos até a comunidade do Santo Antônio da Bonari, no quilômetro 200 da BR-174 para mostrar a colheita e o beneficiamento do Buriti. Mas isso você vai poder acompanhar durante a nossa programação da WebTV Presidente Figueiredo.